e aí cachorro louco ao 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 tem um monte de tipo de cachorro e tem um monte de tipo de ladrações para você tchau pessoal eu lanço um vídeo recentemente ali há poucos minutos que não está questiona e não tem não fica preocupado mas eu me peço prego prego dado a sua bode não boa e no vídeo que você que eu usar tinha estranhas conclusões e que eu realmente não se pensava mas eu não te deixo uma mensagem lá de conformação não é bonita eu me peço prego e se você não se fala o próprio capo só depois você ensinou aquele vídeo que eu lanço agora aquele vídeo que você pode ver quem tem que ler mas ele ele tem que sair negativo artista de povo menino de áfrica ele tem que ele tradição que é dessa situação mais ou menos ele tem que ele admirar com o público sempre está vendo que bem conforto público às vezes está vendo responder algumas acusações ou não mas só é muito perigoso que é carinho de sempre rumba 20k nossa cultura não ser ruim eu não quero tirar lá mas eu vou estar fazendo como disse por isso que eu não sei ali como disse para se perguntar e para fazer tudo como disse para que ele não é então é o período que ele escreveu a ativação e partilha e todo mundo vai dar eu quero dizer que eu nesse prego prego não tem que falar hoje não tem que tion me vimita france e não tem que vimita no próximo viagem também eu quero dizer que eu nesse prego não tem que falar oi família 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 se mãe eu sei que ele é coche por que tu sei e essa é disponível tudo para a forma de gente até o masta vantai vídeo clipe de 27 no youtube ok ao dia começa com publicidade é só bom ser uma prova você não é perdida publicidade é a primeira anti-beijo de ficar realmente se eu de caso vou ordenou botou um dia na voz uma show foi bem uma coisa feia dura, você tinha que se entregar no público, aquele grito, aquele balanço, que ele tem miralho com o público, sei lá, foi bonito, não é coisa que ele mais entende para nós, é a noite. Bom, basta eu só pôr aquele anúncio também de, que você tá fazendo mais cacuório, que dá porque, ainda não é que não boa. Família, família, é que é cacuório, é, se uma um boa no público, vocês se uma um boa no público, como a mim, a minha sapata, um gata, um gata, um gata, um gata, um gata, um gato ali perto, vocês entendem? Logo que um boa naqueles pegando, pensa, ei, 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 sai, logo já, como a minha cabeça passa, o sapato tá saindo, automaticamente o sapato tá saindo, e também depois, canto que eu falo, calma rapaz, calma rapaz, calma rapaz, é para morrer com a minha, vocês entendem? É meu famoso, vocês entendem? Toda gente tá aqui pro chão, tá aqui pro morro, vocês entendem? Eu acho que é sexo, menino, tá aqui pro morro, que coisa assim, vocês entendem? Vocês entendem? Pescalma, pescalma rapaz, pescalma rapaz, pulmão ali, camisa ali, olha o que a gente tá puxando, camisa apertando ali, também tá apertando... E oi, fazer fixe, bem, bem, conforto ao público, até, no mundo fica contente, sabe, mas a turma, nunca te deseja, ninguém, mesmo que é famoso ou não, passando aqui a situação lá, pra balha, com ser roupa, por exemplo, principalmente que as artistas, que podem ter um jogo de roupa, que é só pra lá, põe ali, não se perdem na energia, e como você vai, essa sabe, negócio ali, e não que tem problema, lembra se eu encaminhei esse de que forma, ela se entrega e entrega público, ou não? Era fixe, mas a reforma não aconteceu nada disso, e você continua a explicar de novo aí. Então, você entendem? Cava parate, você entendem? Mas que era tudo suave, e sapato ali ali, sapato ali ali, relógio ali ali, você entendem? E aquele, era pra entrar, mas sapato, sapato nunca é trânsito, mas eu sofri, era pra naranja, condição, cacaxibode, que ele não cruzou o nome com mim, achou sempre, até quando disse que era, que ele não baixou, que sapato já fica palhão, você entendem? Aquele canal, aquele canal ainda não, rapaz, o show foi fixe, agradeço a Câmara Municipal de Praia, agradeço a todos os organizadores, que levam lá para o show, o show foi top, eles recebem mensagens, eles me escutem. Só fé, só fé rapaziada, não sei qual é, só fé. Mas da próxima, rapaz, sapato ali, meu... Quem não está tão dependendo do meu nome? Só fé rapaziada, quero não esquecer que o funeral tá saído, o 5T Pô, ele tá saído a 27 no YouTube, ok? Por acaso rapazinho, eu f%$ nalian, 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 eu f%$ nalian eu f%$ nalian, eu f%$ nalian, e ganho da graça ali, e tem milhões de views, eu f%$ em pessoas, eu f%$ nalian, eu f%$ nalian, eu f%$ nalian, eu f%$ nalian, mas não vai tranquilo, não fica quieto, não sei qual é pai, só está graça, só foi feio, não só está tem um bocadinho de barulho, não tem calma, não sei dizer mas ruim que você tem mais bastante de ganhar, mas não pediu o povo cuidar do que é rapaz, nunca é detalhe, é 20 mil carros para estar com o que isso hoje, então não pule, não se pule, não se pule a encosta, não é assim, não é assim mas ruim que você tem mais bastante de ganhar, mas não pediu o que é cuidar com o corpo, admirar com o que eu não tenho é nessa área, na cozinha, na quarto, tudo momento para não trazer isso com Deus sim, mano, você está, você está o corpo